Olá pessoal, que bom que você está aí acompanhando a ComBrasil. A partir de agora, nós vamos iniciar o programa Cidades do Sul. Estamos em Igrejinha, aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Vale do Paranhana. Aqui é o fundo, um lago muito bonito. Estamos em meio à natureza. Eu estou abrindo Cidades do Sul assim, sem a máscara, mas daqui a pouquinho vamos conversar com os nossos convidados e, é claro, seguindo as orientações dos órgãos técnicos mundiais da saúde. Portanto, Cidades do Sul está chegando aí na sua casa. Muito obrigado pela preferência. Vamos ter um bom domingo todos juntos e conhecendo a cidade de Igrejinha. No programa especial de Igrejinha, a participação das empresas, tratos barbershop, padaria e confeitaria aqui doce, centro de obesidade, centro de tratamento da artrose, drive BR Turismo, Capriani Outlet, Malhas Petri, Ecolan, Nexus Tecnologia, contém alimentos, Orocato Grill, Holstein Hotel. 56 anos de Igrejinha e o programa Cidades do Sul está aqui percorrendo a cidade, conhecendo algumas empresas e também vendo aqui como é que o pessoal busca ficar mais bonito. Nós estamos aqui na Tratos Barbershop. Estou aqui ao lado do Maicon, estão trabalhando aqui também o Alexandre e o Diego, o pessoal que está aqui agora durante esse dia, também recebendo a nossa equipe. Maicon, como é que começou a Tratos Barbershop? Como é que foi essa ideia? No dia, eu vi uma propaganda de curso e simplesmente me veio aquele negócio à cabeça. Eu acho que é isso aí que eu estou procurando. Então eu fiz o curso e daí surgiu a Tratos Barbershop, e foi isso aí. Simplesmente eu não planejava nada. Simplesmente vindo de uma hora para a outra e aconteceu. Fruto do trabalho. Bom, e com quem é que tu fez o curso? Eu fiz o curso com o Alexandre Matos, que inclusive agora é o meu sócio. Ele já é barbeiro há mais de 10 anos e é um profissional que na região é um dos melhores. E eu quero conversar aqui então com o Alexandre. O Alexandre já está aqui trabalhando, está atendendo aqui um cliente, um garotinho. Alexandre, tudo bem? Tudo certo. Tranquilo? Tudo jóia. Como é que é esse aluno Maico aqui? Excepcional, profissional, né? Ele é um guri que pensa para frente, né? E temos aí agora, né? Na sociedade. Na sociedade, né? Que maravilha. Está aqui o Alexandre, que é o professor. Está aqui o Maico, que é aluno. Agora são sócios. Está lá o Diego, meu amigo Bial. pode também dar um toquezinho. Está aí o Diego, que está ali trabalhando, também, né? Fazendo a sua parte aqui na Barbershop. E é claro, né, Maico? Sempre com novidade, porque o pessoal às vezes chega aqui, eu quero, vou usar o termo certo aqui, eu quero um trato no meu cabelo. Por isso que tu colocasse o nome trato, né? Exatamente, foi pensando nisso. A pessoa chega aí, o que vamos fazer? Dá um trato aí no visual, aí que é contigo. Daí a gente tenta fazer aquela mágica, né? Acontecer. Com certeza. De repente, alguma dica? A pessoa quer algum produto para colocar no cabelo? Também leva daqui? Temos produto para barba, para cabelo, desde cabelo e barba, a gente tem tudo aqui. O que precisar, é só chegar aqui que a gente tem. E é um ambiente temático, muito bacana. Tem aqui uma mesa de sinuca, tem ali um barzinho. Tem, o que precisar para se descontrair, tem uma bebida, tem um choppzinho, tem uma mesa de sinuca, uma musiquinha ambiente e amigos, né? Feliz por estar em Igrejinha? Muito, muito feliz. E não troco Igrejinha por nada. No especial de Igrejinha, aqui ao lado do Michael, da Tratos Barbershop. Um jovem, um jovem empreendedor, ao lado do Alexandre, seu professor, hoje seu sócio, estão aqui tocando o seu próprio negócio. Um exemplo para muita gente que está acompanhando o nosso programa. Cidade do Sul, especial Igrejinha. Muito bom, muito bom mesmo estar passeando aqui na cidade de Igrejinha. Estamos nos festejos do aniversário desta cidade, comemorando os seus 56 anos. Fique ligado com a gente. Voltamos em um minuto. Padaria e confeitaria, que doce. Café da manhã, pães e tortas. Além de salgados e sanduíches, em padaria tradicional com lojas de conveniência. Venha saborear um lanche delicioso com a gente. Temos uma equipe de profissionais esperando por você. No balcão, na mesa, onde você preferir. Estaremos prontos para lhe servir. Um pãozinho quentinho, uma torta especial, um sanduíche? Venha tomar um café conosco. Temos diversas delícias para o seu dia a dia. Padaria, que doce. 42 anos deixando o seu dia mais gostoso. O Centro de Obesidade de Igrejinha atua na cidade desde maio de 2017, com equipe multidisciplinar, realizando avaliação completa, desde avaliação nutricional até a indicação de cirurgia de redução de estômago. Cirurgia Bariátrica, clínica adaptada ao atendimento de pacientes com obesidade. O atendimento é personalizado. Atendemos convênios e particular. Centro de Obesidade de Igrejinha marque uma consulta com nossos especialistas. O Centro de Tratamento da Artrose é um consultório de ortopedia e traumatologia especializado para o tratamento da artrose. atua na cidade desde maio de 2017, com atendimento particular e convênios. A clínica possibilita o tratamento adequado para o alívio dos sintomas, tanto do ponto de vista cirúrgico como clínico. Também fazemos atendimento de traumatologia e ortopedia geral. Centro de Tratamento de Artrose mais qualidade de vida aos seus pacientes. A DriveBR é uma agência especializada em atender você em viagens nacionais e internacionais. Nosso foco é fazer com que nosso cliente aproveite o máximo da viagem com atendimento personalizado. Pensando na comodidade e bem-estar, acompanhamos nossos clientes desde a origem até o final da viagem. Sua segurança e conforto são a nossa prioridade. DriveBR Igrejinha e Três Coroas a direção para a sua diversão. Capriane Utilete Conforto Charme e Qualidade Modelos Fashions que não podem faltar no seu armário. Consulte cores e valores e tenha certeza de uma boa compra. Temos descontos especiais para você. Conheça a nossa loja ampla, moderna e com os sapatos e botas que você precisa para andar na moda. Temos os mais diversos modelos acompanhando as tendências da moda de inverno. Capriane Utilete Sapatos Femininos Multimarcas Além de acessórios que vão deixar você mais elegante nesta estação. E aí, pessoal, estão gostando do programa Cidade do Sul? Estamos de volta. Programa Cidade do Sul especial aqui de Igrejinha. O programa especial de Igrejinha é 56 anos de aniversário desse município aqui no Vale do Paranhana e o programa Cidade do Sul está aqui num local tradicional desse município. Nós estamos na padaria e confeitaria Que Doce que tem aqui uma inscrição na fachada do prédio desde 1978. Exatamente isso. 42 anos de trabalho de história aqui no município. Nesse momento está aqui comigo o seu Lauro que a gente quer apresentar para todos e para ele poder falar um pouquinho para a gente a respeito da Que Doce. Tudo bem, seu Lauro? Tudo bem, tudo bem. Nós começamos aqui em 70 em 82 quatro anos lá em cima no outro ponto e o nosso trabalho desde 78 foi produzir tudo com qualidade não vender nenhum produto velho e a gente trabalha atender bem o cliente e a gente foi conquistando não foi fácil foi só eu e o meu irmão e a minha esposa a gente trabalhou quase que nem bicho como se diz o Tata e a meta sempre foi produzir qualidade e trabalhar com honestidade de manhã é abastecido os balcões só a gente faz os produtos para o dia para vender no dia tudo produto novo Bom, e tudo começou o senhor e o seu irmão aliás, o seu irmão é padeiro é confeiteiro o meu irmão quando começou ele foi padeiro confeiteiro e balconista que era só ele e começou assim daí na hora do lanche nas fábricas eu e ela trabalhava pertinho da padaria eu e ela saia correndo ia lá ajudar a atender e daí de noite a gente trabalhava nós parávamos às vezes oito horas oito e pouco na fábrica e ia para lá trabalhava até a madrugada fazendo as coisas para a padaria o senhor trabalhava numa fábrica de calçados é, eu era chefe de sessão numa fábrica e ela era era costureira profissional de uma fábrica e daí trabalhamos dois anos e daí o meu irmão disse não, para porque nós estamos tendo prejuízo vão ter que vir tudo para dentro da padaria daí viemos e eu botei e fiz praça de pão feliz por estar em Igrejinha? feliz, graças a Deus pão bem novinho quentinho saboroso tortas doces tudo feito com mãos mágicas a dona Gessy está aqui com a gente no programa Cidade do Sul estamos na padaria Que Doce na cidade de Igrejinha bom e quem é que é responsável por essas coisas maravilhosas que a gente saboreia quando chega aqui na Que Doce a dona Gessy? Ah, isso aí tem uma parte que primeiro é responsável é o amor que tu faz com amor com carinho e dedicação e tem uma equipe maravilhosa tem funcionários que trabalham 30 anos comigo que já são faz parte da família Que Doce e eles tudo que a gente passa para eles tem que ser feito com amor e com carinho é um trabalho em família é um trabalho em família tem o meu filho também que é sócio o Rafael faz já uns acho uns 20 anos já que o Rafael acompanha a gente então é assim que funciona estão aqui há 38 anos nesse local outros 4 em outro ponto que ficou pequeno não tinha mais espaço para atender as pessoas e é claro dona Gessy a gente quer saber se a senhora ou o seu lado estão felizes aqui em Igrejinha Igrejinha para mim é tudo não troco a cidade Igrejinha por nenhuma outra cidade porque eu amo Igrejinha amo o povo daqui foi aqui que a gente conquistou tudo que nós temos foi nesse lugar porque a cidade é maravilhosa está aí um depoimento bonito bacana registrado por uma família parabéns seu Lauro dona Gessy da padaria e confeitaria que doce trabalho que o seu Lauro e a dona Gessy realizam aqui na cidade inclusive todo dia da criança que doce criança uma programação especial para garotada para famílias em situação de vulnerabilidade cumprimentos pelo trabalho de vocês programa especial de Igrejinha Cidades do Sul especial 56 anos de Igrejinha aqui no Vale do Paranhana o programa aqui pela Com Brasil 56 anos desse município e nós estamos aqui no centro de obesidade de Igrejinha eu estou aqui ao lado da doutora Flávia Fayer ela que é médica especialista em cirurgia de aparelho digestivo doutora Flávia há quanto tempo já aqui em Igrejinha? em maio nós completamos três anos de clínica bom aqui a especialidade é em cirurgia de aparelho digestivo mas vamos falar sobre cirurgia bariátrica aliás já começo perguntando diferença entre a cirurgia bariátrica e a metabólica a diferença no procedimento em si ela não não existe o procedimento realizado ele é o mesmo mas o que muda é a indicação do paciente o paciente bariátrico é aquele paciente que objetiva a perda de peso e a melhora dos seus problemas associados de saúde e a cirurgia metabólica é voltada para aquele paciente diabético qual é a recomendação que a senhora dá para quem está se achando um pouquinho acima do peso? primeiramente é importante fazer uma consulta pode ser comigo aqui sou cirurgiã mas também com a nutricionista para a gente realmente saber qual que é o seu índice de massa corporal que isso que é importante que vai balizar o nosso tratamento né então começando por aí falando nisso nesses profissionais aqui tem uma equipe multidisciplinar sim a clínica conta com avaliação nutricional e psicológica tá tanto para pacientes que vão a cirurgia bariátrica como para pacientes que não são candidatos e que objetivam a perda de peso com o tratamento que a gente chama o conservador tá tem muita gente doutora Flávia que pensa assim pra mim só a cirurgia vai resolver é só a cirurgia mesmo? não a cirurgia ela é indicada em casos específicos existe toda uma avaliação pra ver se o paciente é um candidato a cirurgia e inclusive também em consideração o tempo que ele está com obesidade né isso é muito importante e também todos os tratamentos prévios que ele já passou pra depois só chegar a ser um candidato cirúrgico o paciente veio até a clínica ele tem uma indicação pra fazer a cirurgia onde é que é feito esse procedimento? a cirurgia ela pode ser feita tanto aqui no hospital de Igrejinha quanto no hospital de Sapiranga que são os centros cirúrgicos onde a clínica atua muito bem e o pós cirurgia? após a cirurgia é muito importante que o paciente mantenha o acompanhamento que não desapareça continue com as consultas tanto com o cirurgião quanto com a nutricionista psicóloga porque esse é um tratamento prolongado não existe uma resolução só após a cirurgia se a gente não conseguir manter esse tratamento essas orientações de uma maneira muito regrada existe a chance do paciente reganhar o peso após a cirurgia e a gente faz todo esse acompanhamento aqui na clínica no centro de obesidade importante essa orientação feliz por estar em Igrejinha? muito feliz a cidade aqui é maravilhosa qualidade de vida é excepcional e acho que foi a melhor decisão que a gente tomou em vir pra cá uma jovem médica que está há 15 anos no mercado há 3 anos com a clínica aqui em Igrejinha centro de obesidade doutora Flávia Faia esta é a cidade de Igrejinha é a terra do calçado aqui também a terra do chope da Oktoberfest fique ligado Cidade Sul volta em seguida Tratos Barbershop dê um trato no visual com quem entende do assunto todo o cuidado que o seu cabelo merece agende já o seu horário e além de cortar o cabelo desfrute de nosso ambiente com mesa de sinuca em um bar além de produtos especiais para deixar o seu cabelo mais forte e bonito já pensou em ficar parecido com os atores da sua série favorita chega aqui que nós vamos dar um trato no seu visual estamos em novo endereço com muitas novidades à sua espera Tratos Barbershop uma equipe de profissionais para bem lhe atender oferecemos peças de alta qualidade que proporcionam conforto e bem-estar tornando assim a experiência de compra prazerosa com fabricação própria as malhas Petri está localizada em igrejinha onde todo o processo de criação é cuidado e monitorado pela nossa empresa com vários anos de experiência as malhas Petri adquiriram conhecimento na venda física com lojas com produto confortável e cheio de personalidade a tendência da moda e a autenticidade estão presentes em nossa essência malhas Petri sinônimo de qualidade elegância estilo e inovação da moda quem procura um lugar aconchegante em meio à natureza para descansar desligar do estresse e se conectar com a vida encontra tudo isso e muito mais no Ecolande o Ecolande é um complexo turístico de 172 hectares situado em um vale rodeado por mata nativa e destinado à hospedagem ao lazer em família e à realização de eventos o complexo dispõe de 42 confortáveis apartamentos 6 salas de eventos restaurante piscinas quiosques lagos para pesca e inúmeras outras formas de lazer para você viver dias inesquecíveis e se sentir parte da natureza conheça o Ecolande e viva esse paraíso a Nexus Tecnologia é uma empresa jovem especializada em acessórios e reparos de celulares e tablets nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes experiências memoráveis em atendimento produtos e serviços tudo para o seu celular tablet computador e notebook venha conferir as novidades do mercado digital e conte com assistência técnica de nossos profissionais Nexus Tecnologia um passo à frente na área da comunicação com lojas em igrejinha taquara e parobé a Contém Alimentos atua 8 anos como distribuidora e na estocagem de alimentos com mais de mil clientes fixos na região a Contém Alimentos tem um diferencial que nenhuma outra concorrente tem prazo rápido para entrega do produto com frota própria para transporte a Contém atende inclusive em finais de semana a empresa também conta com uma vasta variedade de produtos carnes, embalagens embutidos, congelados doces, fim tudo o que você e sua empresa precisam para completar o seu estoque com o preço que cabe no seu bolso Contém Alimentos distribuidora e estocagem O Orocato Restaurante oferece um variado cardápio uma equipe sempre pronta para atendê-lo e um amplo estacionamento Servimos buffet livre de saladas e pratos quentes As carnes de churrasco são servidas junto ao grill Já colocamos a carne no fogo e estamos providenciando aquele churrasco dos bons Um ambiente amplo climatizado e aconchegante com atendimento especial para toda a família Contamos com Espaço Pet Restaurante Orocato Grill esperando por você O Hosting Hotel localiza-se no centro de Igrejinha Aproveite as festas e passeios nos pontos turísticos da cultura alemã e acomode-se em um hotel que lhe oferece conforto e segurança Todos os quartos do Hosting Hotel incluem ar-condicionado TV de LED e a cabo Frigo Bar e Wi-Fi está disponível gratuitamente Temos quartos duplo, triplo quádruplo e familiar Você pode desfrutar também diariamente do buffet de café da manhã Hosting Hotel Tranquilidade e segurança em primeiro lugar Voltamos a apresentar Cidades do Sul Especial da Cidade de Igrejinha 56 anos de emancipação desta cidade do Vale do Paranhana no Rio Grande do Sul Que bom que você está conosco no programa Cidades do Sul Especial aqui da cidade de Igrejinha E eu venho até o Centro de Tratamento de Artrose aqui de Igrejinha Está comigo aqui o doutor Henrique Lamerritte Ele é traumatologista ortopedista e vamos falar sobre artrite e artrose Aliás, já começo perguntando Qual é a diferença doutor Henrique de artrite e artrose Bom, a diferença de artrite e artrose é que artrite é uma inflamação articular qualquer qualquer tipo de inflamação articular é uma artrite artrose é uma inflamação articular na qual a gente tem o desgaste da cartilagem e que é uma patologia já mais crônica e que leva a repetir os quadros de artrite na verdade então artrite e artrose ela se sobrepõe muitas vezes mas nem sempre muitas vezes a pessoa pode ter só artrite não ter artrose mas dificilmente quem tem artrose não tem artrite Eu já perguntaria assim também quais são os sintomas e as causas dessas doenças Bom, os sintomas da artrite eles são aumento de volume articular vermelhidão calor isso mostra que está tendo inflamação naquela articulação os sintomas da artrose elas incluem além desses sintomas da artrite eles incluem a rigidez articular onde a pessoa vai ter dificuldade de movimentar as articulações principalmente de manhã vai sentir rigidez ou então depois de passar muito tempo sentado vai levantar o joelho não funciona direito o quadril também tem dor tem dificuldade de mobilidade calçar uma meia calçar um sapato começa a ficar difícil então são esses os principais sintomas que se apresentam inicialmente é a dor e essas dificuldades de mobilização nós estamos falando de uma doença crônica inflamatória progressiva e tem cura é uma doença crônica é uma doença progressiva é uma doença que tem a história natural dela é a piora com o passar dos anos o que a gente tem na verdade é que controlar a inflamação que é uma das causas quanto mais inflamada está uma articulação mais rápido tem a degradação da cartilagem então a gente tem que ter controle dessa inflamação ao longo da vida com algumas medicações para evitar que a progressão seja rápida mas infelizmente até hoje a gente não tem nada que faça a progressão parar ou que regrida a artrose depois que a gente estabeleceu um quadro de artrose mais grave infelizmente esse paciente vai acabar precisando de uma prótese articular interna lembrando que isso não é cortar fora a perna a gente pensa em prótese muitas vezes a pessoa pode pensar não vai cortar o meu joelho e botar um de metal não é assim que funciona isso é tudo por dentro é um corte a prótese é uma prótese interna ela vai recapiar a articulação na verdade ela não vai não é retirar fora toda aquela parte do corpo e colocar uma mecânica a pessoa vai caminhar na rua e ninguém vai perceber que ela tem uma prótese provavelmente o que as pessoas vão encontrar quando chegarem aqui no centro de tratamento de artrose em igrejinha e aqui dentro do centro de tratamento de artrose de igrejinha a gente vai sempre trabalhar com o que tem evidência científica com o que já foi testado com o que tem comprovação que funciona feliz por estar em igrejinha estou muito satisfeito de estar em igrejinha e eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz essa cidade é maravilhosa acho que eu diria que a gente está numa Europa dentro do Brasil esse é o doutor Henrique Lamerhirt especialista em ortopedia e traumatologia aqui no centro de tratamento de artrose em igrejinha o programa Cidade do Sul especial 56 anos de igrejinha e eu pergunto pra você vontade de viajar é um sonho quem sabe ele pode se tornar uma realidade através da DriveBR agência de turismo onde eu estou nesse momento estou ao lado aqui do Cleberson que é proprietário trabalhando junto com a sua esposa Tatiana Cleberson satisfação em ter aqui no programa Cidade do Sul e fala pra gente um pouquinho a respeito desse trabalho já de quanto tempo da Drive aqui em igrejinha uma satisfação estar aqui com Cidade do Sul nós temos hoje atividade no turismo aqui na cidade de 17 anos a gente tem construído um trabalho de muita confiança mútua entre nós entre nossos clientes entre os nossos fornecedores e graças a Deus temos perpetuado muito nossa empresa tem crescido tem se desenvolvido bastante O pessoal está podendo vir então na agência já fazer reservas já tem alguma programação de viagens Sim, sim, claro nós temos já programação nós até estamos formatando formalizando vamos dizer assim viagens a longo prazo falando de viagens internacionais já é um dos nossos carros-chefes pra Europa pra Estados Unidos viagem pra Disney quem não sonha conhecer o Mickey todo mundo quer conhecer o Mickey de perto então até mesmo pro Beto Carreiro que também é um dos nossos produtos o Beto Carreiro está abrindo nesse momento já com distanciamento social os parques internacionais também também com distanciamento social se preocupando com essa essa parte e a gente nesse formato também se preocupa com o cliente pra que ele não deixe de viajar que ele possa aproveitar e sim consiga fazer uma programação muito bem é uma empresa com know-how está aí 17 anos de atividade e aliás uma marca importante que eu gostaria que falasse um pouco é a questão da fidelização é esse atendimento especial ao cliente desde a saída da viagem até o retorno é verdade o que é um dos trabalhos nosso trabalho nosso foco a nossa empresa ela trabalha num atendimento privado praticamente vamos dizer assim o nosso cliente a partir do momento que ele embarca aqui ele tem o nosso atendimento ele vai ter o atendimento com a saída daqui por exemplo até o aeroporto falando uma viagem aérea né se formos por exemplo para uma viagem internacional vai ter atendimento lá acompanhado na maior parte pelos nossos guias e profissionais agência na base internacional praticamente sou eu que acompanho os grupos o tempo todo não tem que se preocupar com nada somos nós que fizemos esse trabalho a gente faz isso por você que legal feliz por estar em igrejinha muito feliz minha cidade natal eu brinco sou nascido sou criado mas vivo ao mundo nasci aqui me criei aqui mas eu sou uma pessoa do mundo levo as pessoas para conhecer esse mundo de meu Deus que na realidade todo mundo deveria ter o direito de poder conhecer um pouco não vamos esquecer a filial né ah sim nós temos a filial também em Três Coroas né a nossa filial fica em Três Coroas temos atendimento também então para aquelas pessoas que quiserem atendimento muitas vezes na proximidade da questão da serra precisa de um atendimento mais específico a gente faz atendimento a serra também assim como a gente atende daqui toda a grande Porto Alegre todo o estado aqui de igrejinha também Cleberson DriveBR agência de turismo 17 anos de tradição aqui em igrejinha E chegou o momento de nós irmos embora o programa Cidades do Sul está se despedindo aqui de igrejinha muito obrigado pela acolhida de todos os empresários nossos amigos secretários de turismo do município enfim a todos aqueles que aqui nos acolheram a toda a nossa equipe parabéns igrejinha pelos seus 56 anos de emancipação o programa Cidades do Sul volta domingo que vem até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto